Boa tarde fiel! Chegamos mais uma vez, vamos falar de Corinthians, tudo bem? E hoje, claro, hoje nós temos aí notícias, última rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2021 chegando ao fim e olha, muita coisa pode acontecer nessa rodada, hein? Hoje nós teremos jogos aí importantes, agora não tem mais o que fazer, não tem mais pra onde correr, agora chora quem pode, né? Chora menos quem pode e nós teremos hoje a definição, né? Dos que serão rebaixados, os que estarão efetivamente na Libertadores de América, os que estarão na Copa Sul-Americana e os clubes já começam a se mexer pra ir pra 2022 porque, como já falamos várias vezes aqui, é um ano diferente, é um ano à parte, é um ano atípico, Copa do Mundo em final de ano porque lá em Dubai é muito calor, a temporada 22 ela vai ser muito apertada, jogos em cima de jogos e os clubes não terão tempo pra ficar brincando de planejamento, ou trabalha direito em dezembro ou a coisa vai ficar feia em 22, tá ok? E aí, antes de falar das informações, será que é o Silvinho? A pergunta é essa, será um adeus de Silvinho para o Corinthians ou um até logo, tipo volta em janeiro? Tomara que seja o adeus, tomara. Mas antes de trazer as informações e Paulinho, né, vai ser aí anunciado oficialmente, muito provavelmente amanhã, pelo Corinthians, já tava tudo acertado há dois meses, quer dizer, ah, agora Paulinho, não, já tava acertado, gente, isso aí já, já tava acertado faz tempo. Mas vamos falar aí, também, né, da 1xbet, é o 1xbet que é a maior casa de apostas do mundo, eu tenho certeza que todos conhecem, eu vou deixar um link aqui na descrição com o código promocional, no qual você, é você aí que tá nos assistindo, entrando lá com esse link, com o nosso código promocional, se você depositar 50 reais pra fazer em apostas, no primeiro depósito, você ganhará o dobro, é isso aí. Então você terá 100 reais pra fazer em apostas, em várias ligas, espanhola, argentina, uruguaia, é, Champions League, rodada do Campeonato Brasileiro e fechando o Brasileirão, e aí terá, claro, em outros esportes, NBA, você é bom de aposta, pé quente, e aí, quem marca o gol, quem vence? E hoje terão os jogos aí que você pode, lá na 1xbet, fazer, né, a sua aposta, Fortaleza e Bahia, último jogo do Brasileirão, pra todo mundo, quem leva melhor, Fortaleza, o Bahia, Fortaleza vem com o time completo, não, não, já deve descansar alguns jogadores, e aí, o que vocês acham? E esse jogo, lá é um castelão, hein, começa às 21h30, então, Fortaleza e Bahia, no mesmo horário, Atlético Goianiense e Flamengo, né, quem leva melhor, né, o Atlético Goianiense também já não corre risco de rebaixamento, o Flamengo, né, é o eminente vice-campeão brasileiro, mas e aí, existe a dignidade, né, todo mundo quer pontuar, ninguém quer terminar o ano com derrota, em quem você aposta? O outro jogo é no Allianz Parque, Palmeiras e Ceará, todos os jogos ao mesmo horário, tá ok? Às 21h30, quem leva melhor? Palmeiras, Ceará, o Volsão tentando subir um pouco mais a tabela, parabéns, mais um bom ano do Ceará na Série A, ou vocês acham que o Palmeiras levará melhor? Fluminense e Chapecoense, né, Fluminense jogando em casa, tentando subir na tabela, ficar, terminar numa posição melhor possível, e a Chape, infelizmente, rebaixada, né, a pior campanha do certame, realmente, não pena, mas a Chape vai disputar a Série B em 2022. Jogo do Maracanã, Atlético Mineiro, campeão brasileiro, recebe o São Paulo, né, e aí, lá em Minas, quem leva melhor o campo, desculpe, é o América Mineiro, desculpe, não o Atlético Mineiro, é o América Mineiro, então o jogo é na Independência, o América fez uma ótima campanha também, fazia tempo que o América não se firmava na primeira divisão, né, era que o negócio subia, no mesmo ano já caía, esse ano ficou no meio da tabela, fez uma ótima competição, inclusive fica na frente do São Paulo, e o jogo é lá em Minas Gerais, tá, em quem você aposta, não o América Mineiro, que faz uma campanha muito regular, ou o São Paulo, que tá com uma campanha, né, olha, foi por pouco, hein, e aí, fica, em quem você aposta, qual o seu palpite? Bragantino e Internacional de Porto Alegre, né, o Red Bull Bragantino, que também aí fez uma campanha legal, chegou aí nas finais também da Sul-Americana, ou Inter, que nas últimas sete, oito rodadas aí, perdeu força no campeonato, o que vocês apostam? Jogo em Bragança Paulista. Esporte Recife e Atlético Paranaense, o esporte também já rebaixado, né, conta aí com dois jovens, jogadores muito interessantes, que é o Gustavo e o Mikael, e o Atlético Paranaense, é campeão da Sul-Americana, né, até que deixou o Brasileiro meio de lado, priorizou a Copa, mas o jogo é lá em Recife, tá, né, esporte, quem você acha que reba melhor? O esporte vai tentar fechar o ano, pelo menos com uma vitória, ou o Atlético Paranaense deve vencer? Juventude e Corinthians, jogo, olha esse jogo. jogo, esse jogo, Juventude querendo se safar do rebaixamento, o Juventude precisa de, no mínimo, dependendo da combinação de resultados, um empate, tá, Corinthians em quarto lugar, querendo, né, consolidar essa quarta posição, até por causa de questões de premiação do campeonato brasileiro, e o Juventude jogando a sua vida na Série A, né, dependendo de alguns resultados aí, ele não pode vacilar, e o Juventude precisa de, no mínimo, empate, dependendo de alguns resultados aí, tá ok? Vamos aguardar, então, pra ver Juventude, Corinthians, que eu acho que é o jogo, esse é o jogo do Grêmio, serão os jogos mais tensos do campeonato brasileiro. E aí tem os Grêmio, né, lá no Olímpico, e o Atlético Mineiro, que vai com o time alternativo, o Cuca já avisou, tem final da Copa do Brasil, e é óbvio que ele vai poupar jogadores. E o Grêmio, só a vitória interessa em uma combinação de resultados. Não existe outra forma do Grêmio escapar. Só uma, só uma vitória. Não tem, não tem, cara. Se empatar, acabou. O Grêmio não pode empatar. O Grêmio respira por aparelhos, depende de uma combinação de resultados dos jogos do Juventude, dos jogos do Bahia com Fortaleza, Juventude e Corinthians, e o último jogo que nós vamos falar agora, que é Santos e Cuiabá na Vila Belmiro. O Cuiabá tem mais pontuação que o Grêmio, né, mas tem menos, menos vitórias. Então, se empatar, ficar no empate de pontos, o Cuiabá cai no critério de desempate, porque tem menos vitórias do que os seus concorrentes, né. Então, aí temos duas vagas, três clubes brigando, e olha, coisa tá feia, hein. Faça a sua aposta, tá ok? E assim nós já demos também a informação da rodada, já aproveitamos, tá? Na descrição do vídeo, nos primeiros comentários, estará o link pra que vocês possam entrar. Bom, bora falar de Corinthians. Paulinho, oficialmente, agora, agora não tem mais o que, é, não, vai chegar, não vai. É do Corinthians, tá tudo certo, já estava certo há dois meses. Chega aí no Corinthians, o primeiro ano ganhou 800 mil reais por mês, e o segundo ano, um milhão de salários. Terá também a opção de uma renovação automática, caso o próximo presidente, ele esteja bem, claro, queira renovar. Ok? Cássio vai ter mais dois anos de contrato, Fagner também. Minha opinião, acho muita coisa, né, mas vamos esperar. E a diretoria agora quer renovar com Gil, com Gabriel, e aí? Aguenta, coração. Pode pensar que eu tenho que aguentar o Jô até o final de 2023, e o Fábio Santos até o final de 2022, meu amigo, assustem. Bom, mas aí Anderson Dalisca, muitos já dizendo que ele está muito perto do Corinthians, o jogador tem salários atrasados lá no Alnácer, o clube nega, tendo salários atrasados, o jogador pode pedir a sua rescisão contratual, né, o seu desligamento do Alnácer, e assim ele entra numa situação que é o que o Corinthians mais procura hoje no mercado. jogadores que não tenha vínculo com nenhum outro clube, que assim ele pode negociar direto com o jogador, sem a necessidade de se pagar multas rescisórias, né? Isso com vários jogadores. É o objetivo do Corinthians, tá? Agora, se não for por esse caminho, só tem um outro, pagando a multa, que se não me engano é 10 milhões de euros, tá? Se não estiver errado. E aí o Corinthians vai ter que ter um parceiro forte para chegar com esse dinheiro lá, tá? Então vamos aguardar. O Thalisca vem sendo monitorado pelo Corinthians, eu já havia trazido isso há quase dois meses, tá? Que ele vinha tentando, já vinha questionando essa situação de reincindir o contrato com o Alnácer, que não só ele, como o Pitch Martínez também, parece que entra nessa alça de rescisão com o Alnácer e também ficaria livre no mercado. Isso não quer dizer que o Corinthians iria trazer os dois, tá ok? Não quero dizer isso. Mas o Thalisca já declarou que tem que estar jogando Corinthians, aquela coisa toda. E pode pintar aí um casamento entre Thalisca e Corinthians, tá? Anderson Thalisca tem 27 anos. Aí eu já acharia legal, até pela questão da idade, rejuvenescer um pouco esse time. Vamos aguardar. E outro que tá louco pra vestir a cabeça do Timão, segundo informações. Meu amigo Capitão falou pra mim também. É, gente, a gente... Ah, que informação! É... Olha que o Diego Costa tá com vontade de vir pro Corinthians, hein? E parece que o jogador pode até sentar. O Diego Costa, atacante, que tá no galo, pode pintar no Timão, hein? De repente, o Corinthians pode aí anunciar dois atacantes. Pode acontecer? Se for oportunidade de mercado, sim. É o que o Corinthians tenta? Pelo que eu saiba, não. Mas, onde há muita fumaça, há fogo, né? Mas o Corinthians terá um atacante de ofício, como nós já falamos ontem. Bom, e o Silvinho? Marcão, tá aí, o Silvinho? Tá aí atrás. E aí, Silvinho? É hoje? É o adeus ou até logo, até janeiro? Moço, fala aqui adeus, por favor. Me ajuda. Ajuda a fiel. Faça o Natal da fiel feliz. Silvinho, você vai fazer a melhor escalação da sua vida. Anunciando assim, não sou mais treinador do Corinthians. Cara, você vai fazer assim a fiel explodir de alegria. É sério, cara. Na boa. Você vai ver todo mundo comemorando, festejando as festas de finais de ano muito mais feliz. Final de ano, desculpe. Natal, com aquela alegria. Silvinho, técnico do Corinthians. A fiel ficará em êxtase. Apenas alguns aí, três, quatro. E aí vem um pouco de gente ali no Parque São Jorge que vai falar. Ô, o Silvinho foi embora, pô. O cara que colocou. O cara que colocou o Jornal Libertadores. O cara que não tive de remachão. Ele tirou nada. Mas vamos falar que tirou, né? Tudo bem. E... Tá na hora, né, Silvinho? Eu acho que você já provou que não tem condição de ser treinador do Corinthians. Eu espero que o Silvinho, amanhã, né? Segundo, parece que vai ter uma coletiva do presidente do Corinthians amanhã. Eu ainda não tenho essa confirmação. Mas provavelmente terá, acho que é 10 horas. É meio-dia, desculpe. Segundo, né? Andaram falando aí nas redes sociais. Para anunciar, né? O retorno oficial do Paulinho. E por ele, ele anuncia, né? A permanência do Silvinho. Mas tem aquela informação que nós já passamos a vocês. Que a família do Silvinho pede para que ele vá embora. Não fique, entregue o cargo. Volta lá para o exterior. Vai cuidar dos negócios dele. E a hora que aparecer uma outra oportunidade em outro clube. Aí o Silvinho senta com a família e decide. Pô, Silvinho. Seja sensato. Seja inteligente. E faça a melhor escalação que você já fez até agora no Corinthians. Com a melhor substituição que você poderia fazer. E a fiel vai te agradecer eternamente. Pede para sair e faça a substituição. Não dá mais, Silvinho. Não dá. Você não tem condição alguma de ser treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista. Motivos? Eu te dou de sobra. Apenas uma forma de arrumar a sua equipe. Você só sobe e joga no 4-1, 4-1. Você não sabe mudar. Tem uma variação tática do seu time. Segundo motivo. Você é protecionista de jogadores que estão em estado de calamidade pública na questão física. O Fábio Santos precisa de um Uber ou um 99 para poder voltar para a defesa quando ele sobe. O Gil até que está jogando bem, tá? Alguns jogos aí. Mas ele perde o Raul, desculpa. Tá? O próprio Cássio admitiu as falhas esse ano. Admitiu. Claramente que não foi bem. Mas continuou jogando. Você pode ter queimado um grande ídolo da história do clube. Talvez você tenha tirado ele um pouco da equipe. Recuperar da forma física dele, depois colocá-lo de novo para jogar, seria melhor. Mas você não teve peito. Você impediu. Você podou o futebol do Fagner quando você não deixou mais ele subir para o apoio ao ataque. Os números do Gabriel são piores. A estatística prova isso. Do que o do Duqueiroz e do Xavier. Mas é o Gabriel que joga. Você chegou a fazer a abominação do futebol em fazer o Renato Augusto jogar de primeiro volante. Voltar lá atrás para marcar, para tentar ter saída de bola. Sendo que o cara é fenomenal. O cara é extremamente importante e vital para essa equipe jogando à frente. Tá ok? Você não consegue ver só uma palma do seu nariz. Você é o treinador mais previsível da face da terra. Quando você joga com o GP, o GP vai sair para entrar o mosquito. Quando é mosquito jogando, sai mosquito para entrar o GP. Você não consegue mudar o time. Você protege o Jô, que ele está em estado de... Ele não é um jogador morto em campo, não. Ele já está em estado de decomposição física. Ninguém precisa marcar o Jô. A natureza marca o Jô. O vento marca o Jô. O ar marca o Jô. A bola bate no Jô. Mas você mantém o Jô na equipe. Você não consegue enxergar que você está arrebentando com o Willian. Fazendo ele voltar, correndo atrás de atacante. Porque você sabe que o Fábio Santos não aguenta mais correr. Mas você põe o Willian para correr atrás dos outros. Ou quem quer que jogue na esquerda. E o Willian quando joga pela direita. E a melhor partida dele foi contra o Grêmio. Jogando no lado que ele gosta do campo. Ele estava sendo o melhor jogador da partida. Mesmo assim você saca o Willian da equipe. Mas mantém o Jô no time. Você não tem peito. Não tem coragem. De testar. De pelo menos testar. Reginaldo. Guilherme Biro. Você não tem coragem de manter os meninos em campo. Você sacrificou o Raul. Matou o Raul. embolorando o jogador no banco de reservas. Para manter o Gil no time. Na ausência do Fagner. Você preferiu arrebentar com o Duqueiroz na lateral direita. Que estava comendo a bola pelo meio campo. Para não jogar o João Vítor na lateral. Que seria o óbvio. Para não colocar o Raul em campo. Você tem algo contra esse menino? Você não consegue dar uma chance para o Mantuan jogar. Por mais que eu critique o Luan. O Luan não teve uma oportunidade para jogar com os reforços. Quando jogou. Foi o jogador mais caro. Entrando em campo sozinho. E ele nunca foi meia. Para vir aqui atrás. Buscar a bola e carregar. Por esses e outros motivos. Silvinho. E o seu aproveitamento é pífio. Abaixo de 50%. Eu acho que são motivos de sobra. Para você entender que você não serve para o Corinthians. Mais de 98% da torcida não te quer no Parque São Jorge. As únicas pessoas que te querem no Parque São Jorge. São alguns diretores. E o presidente. Que te deu a palavra. Se você jogasse a Libertadores você ficaria. E o Roberto de Andrade. Mas chegar até a Libertadores hoje. Vamos ser sinceros também. Porra. O campeonato tem 20 clubes. Aí abriu um G8. Quase um G9. G8. 40% do campeonato foi para o Libertadores. O restante. Dentro do 13º, 14º. Vai para. Para sul-americano. Acho que foi só o 15º. O 14º e o 15º. O 15º ou o 16º. Se não me engano. Que ficou sem ganhar nada. Mas também não caiu. De 20 clubes. 4 um cai. Oito vai para o Libertadores. Vai em 8 e 7. Se não me engano. Seis ou sete vão para a sul-americana. Dois não caem. Então, meu amigo. Por favor, né? Vá-se embora. Eita, ok? Mas, gente. Lembrando. A diretoria do Corinthians. Barra. O senhor Duílio. Quer manter a palavra que deu ao Silvinho. E o sapo boi de Sri Lanka. Como diz o COI. O senhor Roberto de Andrade. É o maior articulador. Para a permanência do Silvinho. Tá ok? Não adianta montar um super time. Sem piloto. Não adianta. Com o Silvinho no comando. Começamos o ano. Cinco degrais. Ou degraus. Como vocês preferem. Eu acho que é o correto, né? Abaixo dos nossos concorrentes. Lembre-se disso. Então, vamos torcer muito. Para que esse rapaz aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, Marcão. Esse aqui. É. Esse aqui. É. Esse aqui mesmo. Amanhã, ele acorde com a consciência no lugar. Com um minuto de sabedoria. E fala. Poxa, eu não posso ficar. Espero isso. E é isso aí, fiel. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E hoje, Corinthians e Juventude. Vem acompanhar conosco aqui. Tá ok? Forte abraço. Tamo junto. E vai, Corinthians. Valeu. Valeu.